Oi gente, aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal, bora pra mais um vídeo, mas antes eu já peço pra você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. O meu nome é Sandra, você tá no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo convite pra você assistir mais vídeos. Se você gostar, não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda muito. Eu agradeço a todos vocês. Se você não curtir esse tema também não tem problema. Eu deixo passando cardzinhos durante o vídeo. É só você clicar, você vai ser direcionado pra um novo vídeo, com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá pra mais um vídeo. E hoje trago pra vocês alguns perfumes autoastral. Perfumes que dão aquela energizada no nosso dia. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes a gente, eu pelo menos, acordo um pouco pra baixo, assim, em dias preguiçosos, em dias cansativos. E aí a gente precisa de algo pra dar aquela levantada, né? Pra dar aquela animada, vamos dizer assim. E eu trouxe aqui alguns perfumes que tem esse poder sobre mim, tá? Me dá um pouco de ânimo, um ânimo a mais. Quando eu acordo ali meio borocochô, meio sem vontade e tal, são esses perfumes que eu procuro. Eu trouxe perfumes e também body splashes. Então, são três body splashes e eu já vou começar por eles e depois eu entro aí nos perfumes, tá? O primeiro que eu trago pra vocês é um body splash que tem pouco tempo que ele foi lançado, mas, gente, já ganhou meu coração. Sou apaixonada por ele e ele tem esse poder sobre mim. Ele tem essa pegada autoastral, então ele me anima. Então, quando eu preciso de um ânimo, assim, tô meio preguiçosa ali, tô cansada, acordei cansada, aí já vou lá e dou uma borrifada desse body splash aqui, que no caso é o maracujá da casa O Boticário. Gente, que delícia! Eu sei que muita gente falou mal desse body splash, tá? Porque, na verdade, gente, é muito pessoal, né? Gosto é muito pessoal, então você tem que sentir e você tem que gostar, enfim. Não tem como a gente explicar, porque um gosta e o outro não gosta. Eu realmente amei esse body splash, eu gosto demais dele. Ele tem essa pegada do maracujá, que pra mim parece aqueles sucos de maracujá, assim, integral, sabe? Aquele vem na garrafinha. Não de pó, de garrafinha, mas é um cinto só maracujá. Parece que tem outras frutas aqui, sabe? Uma mistura de goiaba com pêssego. Enfim, é uma delícia. Eu sou apaixonada e ele tem essa coisa meia fresca, meia adocicada das frutas, tropical. Então, eu gosto demais e pra mim ele é energizante. Ele é um body splash que levanta o meu astral, tá? Então, tá aqui o primeiro que eu trago pra vocês, o maracujá. O segundo já é velho de guerra por aqui. Vocês já viram por muitas vezes que é o meu manga rosa e água de coco da Natura. Gente, eu amo, amo, amo. É um perfume, assim, que anima, que dá vida. Ele realmente é um perfume que eu amo. Sou apaixonada, tá? Ele é cítrico, diferente do maracujá, que é mais frutado, tropical. Aqui tem muita citricidade. Eu sinto esse perfume muito cítrico. Ele tem uma pegada muito compartilhável. Nada doce, zero açúcar. Ali eu tenho açúcar das frutas. Aqui eu não tenho nada de açúcar, tá? Um perfume muito limpo, eu diria. E ele me anima, ele também me energiza. Em dias quentes, principalmente, a gente sabe que dias quentes são dias mais preguiçosos. A gente fica meio pra baixo. Então, esses são os perfumes que vão me animar pra enfrentar um dia quente, um dia cansativo, tá? Então, tá aqui manga rosa e água de coco, mais cítrico. Uma delícia, tá? E o outro que eu trago pra vocês, que também vocês estão cansados de ver por aqui, é esse aqui, gente, que é o Benil da Jafra. Gente, esse aqui, ele fica confortável. Ele abraça. Ele traz aquela sensação de aconchego pra mim, tá? Ele também é cítrico, porque ele também tem o limão. Ele é muito limpo, porque ele tem muito almíscara. Mas o toque do alecrim que ele tem, que traz essa coisa mais aromática pra ele, é tudo muito junto e tudo muito equilibrado. Gente, é uma delícia. Esse é um body splash que, pra mim, tem essa sensação mais calmante. Sabe aquele body splash que eu passo, dá vontade de passar na casa. Não porque é ruim, tá? Porque, às vezes, o pessoal usa body splash pra passar na casa, porque é ruim, né? Não, mas é porque eu quero ter esse cheiro em todo lugar. Eu gosto demais. Ele é um body splash que tem desempenho de body splash. Ele é leve. Então, não pense que você vai ter esse body splash, que ele vai fixar o dia inteiro e que ele vai ser aquele body splash cheguei chegando. Nada disso. Ele é confortável. Ele traz conforto. Ele traz aconchego. E, pra mim, ele traz energia. Eu consigo ter com ele uma pegada de energia, uma pegada de alto astral. Assim, ele me levanta, tá? Então, ele me abraça e, ao mesmo tempo, me levanta. Eu gosto demais, gente. É o Biniu da Jafra aí, que eu sempre falo pra vocês. Gosto demais. Lá na Jafra, nós temos a Tayla. Vocês sabem, é a nossa consultora. Eu sempre compro com ela. Tudo que eu tenho que comprar da Jafra ou decantes, não só da Jafra, de outras casas também, eu procuro a Tayla. E eu vou deixar aqui, então, na descrição do vídeo, os contatos dela. Tanto da loja Shopee como WhatsApp e tal. Vocês podem entrar em contato com ela super de confiança, tá bom? Então, ó, o Biniu da Jafra está aqui. E aí, vou entrar nos perfumes aí pra vocês. O primeiro perfume que eu trago é o perfume que me fez fazer esse vídeo. Eu fiz o vídeo de usados da semana pra vocês e comentei que eu tinha usado esse perfume e que, pra mim, esse perfume era energizante. E é realmente energizante. Então, já vou mostrar pra vocês o aroma e terapia. Gente, esse aqui é o bergamota e gengibre. Ele tem essa pegada mais amarela, mas ele traz esse gengibre que traz um frescor tão gostoso. É um perfume que, pra mim, levanta mesmo, tá? Então, se você tá pra baixo, você precisa de algo mais pra te dar aquela levantada, aquele up. Então, você pode ir ali buscar o bergamota e gengibre. Porque, realmente, ele é energizante. Pra você ter aquela pegada pro dia a dia. E eu acho que esse, eu não sei exatamente se é esse que é o energia pro dia, gente. Eu não tenho certeza. Mas tem um que é, né? Que vocês sabem que eu sou minha cegueta e tô sem óculos. Então, eu não enxergo direito o que tá escrito aqui, não, tá? Mas esse aqui dá muita energia, tá? Muito, muito, muito. Então, resolvi fazer esse vídeo pra vocês aí. Porque eu acho bem legal pra esses dias um pouco mais preguiçosos. A gente ter um perfume que levante aí. Que levante o nosso astral, tá? Então, esse é o primeiro que eu trago pra vocês da Casa Boticário. O segundo que eu trago também nessa vibe amarelada, né? Vocês viram que vai ter um certo padrão aqui. Eu tenho perfumes amarelos que me trazem muito essa pegada de energia. E tenho também alguns vermelhinhos que eu vou deixar pro final. Primeiro eu vou nessa pegada mais amarela aí pra vocês. Esse daqui, gente, que é novo, chegou agora. Crisca Flores. Muita gente reclamou porque esperava esse perfume mais floral. E ele veio bem frutado. Ele tem uma saída cítrica. Eu sinto muito maracujá nele, tá, gente? Muito. Tá falando do pêssego, mas assim, o que eu mais sinto é o maracujá. Ele só tem um defeito que na minha pele, depois ali que ele tá uns três minutos, começa a aparecer notas aquosas. E aí fica essas notas aquosas aí por pelo menos mais uns dez minutos pra depois ir embora. E aí eu falo, nossa, graças a Deus foi embora. Eu não sinto clara de ovo, tá? Mas eu sinto as notas aquosas e me incomoda. Eu não gosto muito de nota aquosa em perfume. Alguns eu consigo usar, outros não, tá? Esse aqui eu consigo usar e ele tem essa pegada alto astral, essa pegada energizante. Justamente por causa dessa pegada frutada que eu sinto citricidade misturada com essa pegada de maracujá azedinho. Ele acaba me dando essa levantada, esse alto astral. Então eu gostei bastante desse perfume. Ele fixou aí, teve uma fixação boa na minha pele. Tem resenha, tá? Pra quem quiser ver os detalhes e tal, tem resenha. Fique à vontade. Vai lá e assista que eu conto tudo pra vocês. E ele é um perfume que me traz essa sensação aí de bem-estar, de elevar e de aumentar as energias pra gente enfrentar um dia cansativo, tá? De novo, o defeito é as notas aquosas. Então fique atento porque na sua pele pode ser que apareça o calone, tá? Então teste antes de você comprar. É sempre bom deixar claro que às vezes aparece na pele de um e não aparece na pele do outro. Na minha pele eu sinto sim as notas aquosas, mas não sinto a clara do ovo. E você pode ser que sim, tá? Então fique atento porque a gente sabe que esse cheirinho não é legal, tá? Então fica aqui Crisca Flores que eu também adorei, tá? Adorei, adorei, adorei. O próximo que eu trago pra vocês que também tem essa pegada amarelinha é esse aqui, gente, ó. O Flor de Carambola. Esse aqui, gente, que delícia. Usei no final de semana, até contei pra vocês. Fui super elogiada. É um perfume que tem a citricidade da carambola e o dulçor da flor de carambola. Como se tivesse uma floralidade com o néctar, que tem aquele açucarzinho, né, pros passarinhos poderem ir lá e tal, né? Gente, é uma delícia. É uma delícia. Ele tem esse toque frutado. Ele, você... É muito versátil. Você pode usar até em dias quentes, em dias frios. Ele não vai fazer diferença. Você vai conseguir usar e você vai ser elogiada. Gente, usei ele na Páscoa, no domingo de Páscoa. Foi muito elogiado. O pessoal gostou. Então, assim, fica a dica pra vocês, tá? O Flor de Carambola, além de ser um perfume super versátil, que você vai ser elogiada, ele também é um perfume alto astral. No entanto, o pessoal reclama um pouco da fixação. Na minha pele, 5, 6 horas, tá? Mas tem... Depende muito da temperatura. Se tiver muito calor, aí pode ser que ele fixe menos. Enfim, vai depender de algumas coisas. Portanto, é outro perfume que você também vai precisar testar pra ver como é que ele vai se comportar na sua pele. Lembrando sempre que fixação depende de pele, depende de temperatura, depende de várias coisas aí. E você vai ter que testar na sua, né? A gente fala pra ter um parâmetro pra vocês, tá? Mas não quer dizer que vai ser exatamente isso. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que esse perfume fixa 2, 3 horas. Na minha pele chegou a 6. Então, realmente, depende muito de pele, depende muito de temperatura. Se você tá transpirando mais ou menos. Enfim, de qualquer forma, é um perfume muito energizante. Eu gosto demais desse perfume. Me dá aquele up, me levanta o meu astral. Então, gosto demais, tá? Então, fica pra vocês aí o Flor de Carambola da L'Occitane. Outro que eu trago pra vocês, que também tem essa pegada um pouco mais amarela. E vocês estão vendo que é tudo com fruta, né? Begamota, Maracujá, Carambola. Esse aqui, Nectarina. Nectarina da Andaluzia. É outra colônia que, gente, deliciosa. Sou apaixonada por ela. E sim, dá aquela levantada, tá? Então, se você não tá bem, se você não tá legal, se você tá com um dia que você não tá com muita vontade de se movimentar, de fazer alguma atividade, você pode ir de Nectarina da Andaluzia. Porque, pra mim, funciona super, tá? Funciona muito bem. É um perfume que eu gosto demais. Eu gosto de frutas amarelas em perfumes. Então, Nectarina, Pêssego, Maracujá, Carambola. É, todas essas frutas amarelinhas me agradam demais. Damasco, gosto muito. E a Nectarina é uma das frutas que eu mais gosto de sentir quando ela vem, assim, presente mesmo. E ela aqui está bem presente. Basicamente, a saída é a Nectarina. E eu consigo sentir, na minha pele, a Nectarina fica por muito tempo, tá? É um perfume leve, um floral leve, um fundo almiscarado. Tem aquele toque levemente, sutilmente amadeirado, mas é muito pouco. Ele não é um perfume amadeirado, pelo menos não na minha pele. Mas, assim, é muito confortável, muito limpo. Um perfume pós-banho, um perfume pra te dar aquela sensação de bem-estar. Pra realmente te levantar, tá? Num dia muito pra baixo, vai te levantar com certeza. Então, tá aqui, ó, o Nectarina da Andaluzia da Febo. Essa linha da Febo, né, de Colônia, é muito boa. Eu tenho, eu tenho o Mandarina Asiática. Eu tinha o Gerane Bourbon também, eu presenteei, acabei dando. Mas, assim, é bem gostoso também. E ainda quero o Limão Siciliano, que é um... Tô esperando aí um valorzinho melhor pra eu comprar, tá? Mas, assim, é uma linha muito, muito gostosa, muito refrescante, tá? De qualquer maneira, qualquer um desses vai te levantar, te energizar, tá? Então, porque realmente eles são bem refrescantes mesmo. Então, tá aqui Nectarina da Andaluzia, que é o que eu mais gosto por enquanto. Próximo que eu trago pra vocês, eu sinto limão, tá, gente? Eu sinto limão. Eu sei que ele não tem limão, se você for lá na pirâmide olfativa, não tem. Mas eu sinto ele bem cítrico. Esse cítrico do limão, não sinto ele tão alaranjado, né? Porque, assim, por exemplo, aqui no Manga Rosa Água de Coco, eu sinto uma citricidade alaranjada junto com o limão. E aqui não. Lá diz que ele tem tangerina, mas eu não sinto, assim, a presença dessa tangerina tão evidente, tá? Mas ele é um cítrico e ele é delicioso. E eu trago pra vocês o Eterna Blue da Rinode. Gente, um xodó que eu tenho da Rinode. Eu amo esse perfume. E ele é um perfume que, pra mim, é super alto astral. Perfumes mais frescos, perfumes mais leves, perfumes mais frutados, mais pro cítrico, azedinho. São os perfumes que, pra mim, energizam. Que, pra mim, levantam. E esse aqui é um deles, tá? Ele tem esse floral, ele é um miscarado. Ele tem também a base amadeirada e essa citricidade da saída, que é maravilhosa. Lembra o Ralph, de Ralph Lauren. Ele é um perfume, assim, maravilhoso pra você utilizar em dias quentes, no seu dia a dia. De uma forma versátil também, tá? Mas, pra mim, ele é energizante. Ele levanta mesmo. Ele é pra aquele dia que você não tá legal, tá? Não tô legal, é esse aqui que eu vou usar. Então, gosto demais desse perfume. Ele é mais um que, pra mim, é incrível. Tá? Incrível. Esse mais cítrico, um pouquinho. Mas, é, na saída, depois ele vai ficando um floral mais leve. Sempre com essa pegadinha, é, frutadinha, mas bem leve. Quase zero açúcar também. Então, realmente, muito, muito, muito gostoso. Lá na Rinodê, é, nós temos o consultor André. André e Aline. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos dele, tá? Super, é, gente de confiança, tá, gente? E vocês conseguem desconto com eles também. Só entrar em contato através do WhatsApp. Enfim, conversa com eles que vocês vão ter aí, é, produtos Rinodê. Não só perfume, mas todos os produtos com valor bem legal, tá? Então, tá aqui, ó. Etena Blue pra vocês aí, da Rinodê. Maravilhoso. E agora, gente, eu trago três. Mais pro rosa, pro vermelho, tá? Florais mais rosados. Então, o primeiro que eu trago é mais um da Jafra, né? Mostrei ali o binil da Jafra. E esse aqui, gente, exatamente a mesma coisa. Energizante. No entanto, aqui, é um floral com toque de morango, tá? Ele é fresco também, gente. Ai, que perfume gostoso. Ele é muito gostoso. Fresco. Tem esse toque do morango, mas é um morango natural. Não é morango sintético, não é morango artificial. Nada disso é um morango natural. Um floral que traz uma leveza. Um floral rosado, leve. Tem aquele fundo também que traz aquele amadeirado. É um perfume muito equilibrado. Perfume ótimo pra dias quentes também. Porque ele traz frescor. Gente, incrível. E pra mim também dá aquela levantada no astral, tá? Então, se você quer um perfume pra levantar seu astral, mas você não quer nada amarelo e nada muito cítrico, você pode conhecer aí o Vecendélice da Jafra, tá? Lá na Tayla, vocês talvez encontrem. Tem que dar uma olhada lá, tá bom? Mas é delicioso e vale muito a pena conhecer. Eu realmente gosto bastante. Gosto da Jafra, né, gente? De um modo geral. E gosto muito desse perfume também. O próximo que eu trago pra vocês, também nessa linha mais rosada e fruta mais vermelhinha, eu trago o nosso Patrícia Abravanel Joy. Gente, acho esse perfume super, super alto astral. Super jovial. Um perfume bem casual, como todos esses aqui. E aqui eu sinto a framboesa. Eu sinto bastante framboesa. Ele tem um leve toque de dulçor, tá? Ele não é perfume sem doce. Ele é mais doce, por exemplo, do que o Vecendélice, que traz o morango. Aqui eu sinto mais dulçor. Mas, gente, que gostoso. Que gostoso, que gostoso. Eu não vejo muito as pessoas falando dele, mas eu gosto bastante, tá? Ele tem uma coisa elevada, assim, sabe? Dá aquela alegria, aquela vontade, aquela vida. É muito, muito gostoso, sim. Também é um floral um pouco mais rosado. Tem aquele toque no fundo mais adocicado. Mas traz, mesmo assim, essa coisa alto astral, tá? Uma saída de framboesa bem gostosa também. Patrícia Abravanel Joy, da Jequiti. E o último que eu trago pra vocês é um que também foi lançado há pouco tempo, da Eudora. Que, assim, eu acho delicioso, gente. Faz tempinho também que eu não uso. Mas é muito, muito gostoso. Que é esse aqui, ó. O Nina Secret, gente. Nina Bloom. É esse aqui. Ele veio de 50ml, se eu não me engano, né, gente? Eu acho que é 50ml. É esse, esse é o pecado desse perfume. Ele é muito pequenininho. Um frasco miudinho. Eu acho que poderia ter vindo como os outros, os anteriores, né? E, gente, esse aqui não é o Bloom, gente. O Bloom é o anterior. Esse é o Sunset. Desculpa a falha. Esse é o Nina Sunset. Eu tenho o Nina Bloom. Não tenho o Nina Tradicional. E esse aqui que é o Sunset. Esse aqui, gente, é um perfume que sai com lixia. Ele sai com lixia. E ele tem um floral também rosado. Eu sinto uma pegada meio rosada de peone e tal. Ele traz um pouco de dulçor. Como todo perfume da Eudora, então ele traz também. E esse aqui, se você não gosta de lixia, eu acho que você não vai gostar desse perfume. Porque a lixia tá bem presente na saída desse perfume. Você sente bastante. Eu vou dizer pra vocês que eu gosto muito desses perfumes que saem frutados e depois eles vêm com esse floral rosado levemente adocicado. Esse perfume, pra mim, ele não tem a mesma fragrância, mas ele tem a proposta de perfumes como o Tchon Tchou Vip Rosé. Não no cheiro, mas naquela coisa meio alto astral. Ele veio pra simbolizar todos os perfumes daquela turma, tá? A turma que lembra um pouco o estilo do Tchon Tchou Vip Rosé. Que não são inspirados, que não são idênticos, mas sim tem aquela pegada do Tchon Tchou Vip Rosé. Esse aqui, ele tem aquele alto astral da floralidade rosa que eu sinto lá. Ele tem a pegada frutada diferente, porque é outra fruta, mas eu sinto lá também. Então, ele traz aquela pegada alto astral, aquela pegada festiva que eu sinto naqueles perfumes, tá? Não é igual, a fragrância não é igual, mas sim uma proposta ali, uma família que eu sinto semelhança, tá? Então, Nina Sunset, eu acho assim incrível e também muito, muito alto astral aí pra quem tá procurando um perfume com esse toque frutado da lixia, maravilhoso, tá? Então, nós tivemos framboesa, morango, lixia, maracujá, carambola. Tivemos várias frutas aí, uma verdadeira feira, como diz o boticário, né? Mas assim, são perfumes super energizantes, que levantam muito o alto astral e que eu recomendo que vocês conheçam aí, se vocês estiverem buscando algum perfume aí com essas características, tá bom? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários se você curte esse estilo de perfume, esse perfume mais up, né? Mais good vibes, né? Conta pra mim aí, deixa aí que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia até aqui, espero você no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!